e olha aí pessoal aí passando aqui aí eu vi essa em baú aqui ó ó como ela tá toda e pepinada de unha e se quer algum bicho que que sobe aqui ó sei o que que é não mas ó ó a tela em cima toda cortada de unha e aí galera acabamos de chegar aqui na a nossa céu e aqui tá tá comida aqui tá mexido aliás só que os porcão não andaram por aqui não é semana eles não vieram aqui e aqui deve ser outros bichos menor a pata talvez e quando os porcão vem isso aqui essas foi aí ó fica tudo e eles limpa tudo e fica tudo varrida essas folhas bom então eu acho que eles não andaram por aqui não a gente vai ver ali na cama ali ó e aí 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 picante a tua diz essa bicha eu quis ver se a bicha Peter curtir e o último rap de dia E aí a baca Então estamos no meio dessa mata aqui, vamos ver se nós achamos um outro saleiro, um outro barreiro. Porque aquela serva que nós fizemos ali está muito suspeita, tem esperador esperando lá. Aí o bicho me espanta, vamos ver se nós achamos outro lugar, mais longe. Vamos ver se faz uma outra serva, mais longe aí, deixar a casa dali para os caras lá, matando aí. Parceiro, tem que ter uma trilha aqui, trilha antiga. Olha a cara do cidadão aí, suado mais que aperto. Agora é, deixa eu ver, vai dar 10 horas, no meio dessa mata aqui. Achei uma grota aqui, oi. Foi, mr. Aí, olha lá a grota lá. Tem uma aguinha ali. Essas matas aqui é boas de água, toda grotinha tem água. Aí, nós vamos subir aqui na cabeceira dela, para ver se tem algum barreiro, algum lugar bom de fazer. Fazer uma serva aí. Fechou? Mostrar aqui, galera, para vocês. Buraco feio da peste, nós achamos aqui. Olha. A fundura. Olha, está um mateiro lá dentro, lá. Cadê o bicho? Vai lá. Grota refém, olha. Fundo aqui, dá uns... 5 metros de fundura. Olha aí. Como é que está aqui, deu o bicho descer aqui, olha. Cortando. Eu vou descer filmando lá embaixo, para vocês ver. Olha o vinho. Camisa de manga curta. Corseira danada. Olha. Descer bem aqui. Olha aí. Perigoso até o cara cair aqui. Olha aí, como é que está? Olha. Descer. Descer. Buracão aí. Grota feia da peste aqui. Vou mostrar bem aqui para vocês. Deve ter muito é ouro aqui, menino. Esse buracão feio aqui. Olha como é que está para ver. Olha aí. Olha aí, pessoal. Buraco feio da peste aqui dentro. Aqui, se a gente fizer uma ceva aqui, para a onça, pegar a bicha aqui dentro é fácil demais. É só ela ficar lá em cima, escondido na hora que o bicho estiver bem aqui dentro. O bicho estiver bem aqui dentro, meu amigo. Caixão. Caixão em vela preta. Chegar mais ali para vocês verem. Bom que eu estou falando que dá a onça para pegar o bicho e se ela estiver bem aqui dentro. E pegar eu. Aí. Aí dá ruim, hein, galera. Olha aí, galera. Olha o buraco feio da peste. Olha aí. Olha a fundura. Pega daqui. Tam, 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 tam. Olha. Lá em cima que está a beirada lá. Olha. Deixa eu rodar aqui. Para vocês verem, olha. Tam. Tam. Ó. A mosca é muito é uma armadilha feia. A mosca é um... Ficar lá em cima, lá, ela pega. O bicho não dá tempo nem de... Nem de pensar em correr, não dá tempo. A ver se tem raça de alguma coisa aqui. Rapaz, bem que dá um saleiro bom, cara. Tá bom mesmo. Tá pra ali. Tá pra ali. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. A vida de... A vida de besta. Não é fácil, não. A gente besta é essa nossa. Bem aqui, ó. Ai. Mas é legal. Andar na natureza. Na mata. Queimar a caloria, galera. Aí os caras vê. Os ricos no YouTube. Acho que é fácil. Ficar sorrindo da nossa cara. Ai, a gente sofre, chefe. Vai subir umas duas serras aí. Ó. Bibocona, filho. Aí. Agora nós pegamos essa batida de bicho aqui, ó. Ela passa... Ela é dos queixadas. Ela passa aqui. Eu creio que é dos queixadas. Olha aí como é que tá. Vamos tocar no rumo dessa... Batida aí até... Até ver o que é que vira aí, ó. Tá vendo? Só mostrar aqui pra vocês. Eu tô debaixo de um pé de estopeiro. Pra você que não é da nossa região aqui. Não sabe o que é estopeiro. Estopeiro é um... Um pau que dá na mata. E aí ele dá umas... Umas florzinhas. Roxinha. E é bom de tudo que é bicho. Onde espera. Olha como é que tá aqui. Ó. Aqui dali é o tau. Do estopeiro. Só que não é tempo de... Não é tempo de... Dar flor dele, não. Só que mesmo não sendo tempo... A gente percebe que aqui tá limpo aqui debaixo. Olha aí. Ó. Ali, ó. Ó. Com certeza aqui... No tempo dele ficou muito bom. Olha o surone do bicho. Ó. Ó. Tão lá muito pra dentro. Pra cima. Pra passar meu parceiro. Que o bicho sumiu do meio do mundo. E eu fiquei pra trás só. Olha, pessoal. Nós estamos muito em cima da série aqui, ó. Grotão pra que lado. Ó. Tão cansado. Cansado, cansado. Tô achando que o bicho não vai estar aqui essa semana, não. É um buraco, ó. Tô atorou o pé aí, hein. Isso é um buraco, é. É, é um buraco, ó. Opa, eu tentei muito cuidar de andar na mata de... Não tiver, eu acontei, não faz de foi aí, ó. Viu? Sucruiu aí dentro aí desse buraco. É, aqui zoio dentro do buraco. Vamos caçar um lugar agora, nós fazer um. fazer um rango aqui galera quase meio dia já e se tu é com fome aquele dia nós passou nesse limpeiro bem nesse limpeiro bem que não passou nele vamos fazer aqui uma comida agora pegar aqui uns pedaços de cupim ali para colocar taxa em cima ele vai pegar só dois paus assim ó pau verde sim bota de lado assim dá melhor E fica certinho Que o pau verde não queima Isso aí ia dar nada pra Não, mas o que agora? Dá pra cair Tá torrendo Tá torrendo Mesmo firme agora Dá aqui galera Uma latinha de coca que eu cortei aqui Aí eu vou botar álcool dentro Colocar aqui um álcool Aqui dentro Álcool de posto Tá álcool aqui Não lavei nem a bicha Tá, mexeu de coca ainda E botar fogo aí Bora ver Fiz ele pra aí E botar fogo aí Pegou 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 E o óleo É óleo mesmo Tá tudo logo Ele tá meio Coisado que tá Não lavei o trem de coca E de coca Aí agora cadê A aluguelinha Você vai ir? Cadê bagulho? Tá aí nessa sacola grande Tá vendo isso daí Ó Ó Peguicinho de frango Agora até eu Vamos ver aqui A gordura já pegou fogo Tem o pedido de uma mesa aí Mas os caras não entregaram ainda Não tem Tem que ser improvisado Tchau 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 Pra esse mestre de coca aí É bom O cara é Manja Fazer uma Olha aí Aqui vai com carrapato E tudo Vai com carrapato E tudo Um negócio mais prático Bem quito Quando tiver aqui já Quase frito Aí nós vamos tirar esse restinho aqui Quer dizer Nós vamos tirar essa daqui E colocar o restinho que falta E aí nós volto a gravar aqui O resultado pra vocês E é nóis Chama na bota Ó A cara do Cidadão E a bicha tá fritando aí Já galera Vamos ver aqui Dê uma grotinha Comer a linguiça com farinha de pulgo E sal E sal E depois beber água Até Até estourar o bucho Tá bom Até estourar o bucho Tá cheirando É o álcool É o álcool É o álcool Que eu botei Chama Olha aí galera O trancinho já tá no cheio A primeira etapa Agora eu vou tirar essa daqui Tá cheirando Vou tirar essa daqui E colocar o resto ali Porque Não é doido Mas bicha é muito Só antes de fritar Mas quando frita Fica só um pouquinho Só um pouquinho Tá cheirando Vamos ver Vamos pegar aqui Colocar logo É bem Lista mais ou menos Não quer que enrejear Cego Aí pessoal Chegou a minha vez Agora Já terminei aqui A segunda etapa Já tá frita Agora eu vou comer Olha ali Mostra aqui O álcool Eu coloquei ali Aquele tanto de álcool Que eu tinha mostrado Pra vocês Aí fritei Duas paneladas De linguiça Que Ainda tem álcool Ainda tem fogo Ainda Agora É só colocar A farinha aqui Colocar aqui Uma farinha Minha Farinha Pruba E Fomei Que eu já tomei É com fome mesmo Eu gosto muito Farinha de pruba Não Mas não tem outra E chama na bota É isso aí Galerão Agora comer aqui Dá pra Ó Um pouquinho Vem Né Dá pra esperar Chegar lá em casa Agora Ihr Han É Né E Ih Né A Æ Feel good Fundo